Olá, a Unesp em São José do Rio Preto está com inscrições abertas até o dia 8 de agosto para o curso de inglês instrumental. As aulas são voltadas a profissionais formados em qualquer área ou estudantes que estejam cursando segundo ou terceiro ano do ensino médio. O objetivo do curso é preparar os alunos para provas, concursos e também para o mercado profissional. Os interessados podem fazer as inscrições na Fundação de Apoio à Pesquisa de Rio Preto, que fica na rua Siqueira Campos, 3718. Outras informações pelo telefone 17 321 11 1089. Continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau.